Essa daqui é uma das rodas mais procuradas e mais desejadas atualmente, há algum tempo ela ficou muito famosa. Muita gente me pergunta qual roda é essa, então ela é a BBS-FR, o modelo dela é FI-R, para quem quiser comprar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês da loja onde eu comprei, para que vocês possam comprar a mesma roda. E vou passar algumas especificações aqui também dessas rodas para vocês. Então bora lá, vou mostrar aqui para vocês. No caso, esse daqui é o acabamento, a cor dela muita gente chama de hiperprata, mas ela não é um hiperprata, para quem fala que é hiperprata, está errado, ela não é hiperprata. Na caixa da roda do fabricante vem escrito que ela é um chrome black, então ela é uma roda cromada black, ela tem esses tons meio de cinza mesmo com preto, isso é o diferencial da cor dessa roda, o chrome black. Inclusive eu nunca achei ninguém que fosse fazer uma pintura igual a essa. Então, para que vocês possam procurar exatamente pela mesma roda, ela tem esses furos aqui dentro dos raios, então vocês podem ver aqui que tem esses furos. Muita gente confunde essa roda com outro modelo. Essas rodas são aro 18, mas elas também existem no aro 19, e essas daqui no aro 18 elas tem uma tala de 8,5, então a largura da roda é de 8,5. O aro é 18, e o offset, que é o quanto ela fica para fora aqui do paralama, é o offset 40, tá bom pessoal? Ela se encaixa no Audi A3, no Jetta GLI, no Jetta TSI, dentre muitos outros modelos. Então, essa daqui é a BBS FR, eu vou deixar aqui para vocês o link na descrição do vídeo da loja que eu comprei. Entra em contato com eles lá, eles entregaram tudo direitinho, fizeram instalação das rodas para mim também, nota 10 do serviço deles. As rodas mudaram o carro e ficaram muito bonitas, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, carro de perfil, muito bonito, já lembrando vocês, deixa o like, ninguém fala dessas rodas, ninguém diz aonde comprar. Então, aqui eu estou deixando para vocês, então não cai o dedo, aperta aí o like, dá essa força aí para a gente, e claro, se inscreve no canal também, tá? E é claro, agora vou mostrar aqui para vocês de frente, né, para que vocês possam ver de perfil. Então, fica muito bonito, vale muito a pena, é um jogo de roda muito bom, já tenho ele há uns dois anos, praticamente, quase três, tá? E eu gostei muito da qualidade das rodas, elas também já vêm com as capinhas do centro da roda, né, o center cap, que a galera chama, escrito BBS, acabamento muito bom, tá? E a roda tem um acabamento nota 10, tá bom, pessoal? Então, quer comprar essa roda, primeiro link aqui na descrição, e é claro, só vou deixar o link, se você deixa seu like, então deixa seu like aí, para poder ter esse link aí para vocês, beleza? E aí